MÚSICA 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 Na quarta-feira já começa a frenética. Com o abraço é descanteio, Roger Guedes aliviou. A bola volta em favor do Atlético Acriano de novo. Bola na área! Gol! Com imposição, com personalidade Na primeira bola O Roger Guedes ajudou Mas devolveu, né? Pro cobrador do escanteio Livre, à vontade Dominou, olhou, disparou o cruzamento Pique na área pro João Marcos Testaço pro fundo do gol de Vitor Será que a Zebra vai continuar passeando na Copa do Brasil? Vitor! Aceí! Vitor! You gotta be, you gotta be You gotta be, you gotta be You gotta be, I know you're there You gotta be, I know you're there You gotta be, I know you're there Never gonna say goodbye, no Never gonna say goodbye, no Never gonna give you up I'm never gonna let you go Never gonna say goodbye, no Never gonna give you up I'm never gonna let you go Never gonna say goodbye, no Never gonna give, never gonna give Never gonna give you up Never gonna give, never gonna give 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 Never gonna give Vamos lá. 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 Vamos lá.